Pera, mas vai começar com você atrás de mim, não, né? Não, não, né? Que isso? Que isso? Ah! E aí, galera, beleza? Aqui é o Otavice, e vocês estão aqui para mais um vídeo de Roblox. Hoje é uma questão aqui no mapa, que é tipo o Baby Shark, só que tipo, a gente vai crescendo. E vai crescendo, e a Mukase tá aqui também, né, Mum? Só que eu não encontrei ela. A gente, galera, tem que comer essas estrelinhas pra poder ficar maior, antes que o Shark do Mal pegue a gente. Ah! Morri pro Shark! Já? Não, mentira. Sou vivo. Ah, tá. Ok, eu tô com dois pontinhos, galera. A gente conseguiu baixar um ponto em um minuto pra poder sobrever os tubarões gigantes. Mum, lembra que tem boost, tá? Deve ser no espaço que correm. Eu no espaço, eu no espaço. No espaço, boa, boa. Eu tô com quase estrelinha já. Morri pro tubarão! Ah, Mum, não pode morrer pro tubarão, Mum. O tubarão me comeu. Será que um dia eu vou poder ser o tubarão? Acho que sim. Tem essa possibilidade. Porém, eu sou um pequeno peixe. Deixa eu dar uma olhada em você. Oi, Javi! Oi, Mum. Navegando pelo oceano. Navegando, sobrevivendo aqui. Tenho 35 segundos, galera, pra sobreviver dos tubarões que tão ali atrás de mim. Acho que aquele tubarão ali tinha um bigode, hein? Não, eu não quero descobrir, não. Você quer descobrir? Eu queria olhar. Volta lá pro meu bigode do tubarão, João. É tipo, galera, como os baby sharks, sabe? Tem, tipo, o pai, a mãe, o filho. E eu sou o peixe, que é a comida deles. Então eu tenho que sobreviver. Aqui tem, tipo, eu e mais quatro peixes. Dois morreram. Então tem eu, mais dois peixes, contra dois tubarões. Aqui tem um que tá comendo todo mundo. Deve ter que comer um bigode. Eu sobrevi, galera. Um minuto e pouco eu sobrevi. Provavelmente eu fiquei em primeiro lugar, porque... O peixe ganhou! Os peixes ganharam. O tubarão tem que ter um tempo pra comer todo mundo. Se não comer todo mundo, os peixes ganham, tá? E o jogo tá só um pouco, porque tá tocando os baby sharks muito alto. Se eu não dissesse isso, não ia rolar. Não ia rolar o jogo. Olha o resultado final. Quem ganhou? Eu perdi, provavelmente, João. Nossa, você sobreveveu. Eu coletou muitas estrelas, eu ganhei muitos pontos. Olha aí, isso é um score muito alto. Tá, será que eu vou jogar time agora? Você deu quanto? Eu quero ser o tubarão. Você quer ser o tubarão? Eu quero ser o tubarão. Não deu certo, muito certo aqui não, minha vida de peixe. Ok, já posso dar um pre-join aqui, que é tipo... Meio que... Esperar uma partida lá no lobby. São 20 minutos pra começar a próxima. Será que eu ia ser o tubarão? Acho que não tem como ser o tubarão. Começou o jogo. Vamos lá, pra uma segunda partida. A Mukase morreu na primeira, nem durou. Será que agora a gente vai se ver pela primeira vez, Jay? O peixinho, o Jay Jay e o peixinho. A verdade, a gente se encontra ainda, né? É verdade, é verdade. Olha, parece que eu tô com um peixe maior. Será que é a impressão minha? Eu sou um peixe de olho grande. Não, eu tô menor mesmo. Aí tem uma estrela aqui, eu vou pegar. Não consigo pegar essa estrela, velho. Demora um século pra pegar essa estrela. Ah, sim, é só pegar. Meu Deus, o tubarão. O que é isso? Oi, Jay. Oi, irmão. Ixi, meu Deus, o tubarão. Não vai pra esse caminho não, porque o tubarão tá ali em cima, tá? Você fala depois. Demorei um pouco, foi? Desculpa. Jay, o tubarão tá atrás de mim! Ah, eu só vi ela correndo lá em cima. Oi, irmão, tudo bem? Não, não, não tá muito bom, não. Mas não tá indo, né, a vida. A minha tá meio tranquila e a sua não tá, não? Não, tem uns tubarão aqui que eu não curto muito, não. Ah, o tubarão já pegou três. Não, ele tá com três pontos, mas aqui. Tranquilo, eu tô sobrevivendo. É só não morrer pro tubarão. Ih, amor, ali, ó. Como você é um peixe diferente. O que é isso, irmão? Eu sou um peixe... Eu sou um peixe de olho grande. Como você viu esse peixão? Oi! Ih, aí, o teu amigo aí, ó. É o papachai. Eu não posso virar um tubarão. O baby jac... Nossa senhora. Tudo duro, tudo duro. Quase que eu morri, irmão. Acho que eu tô indo bem, acho que eu peguei o jeito. Ah, esqueci, eu tô passando em mim estrela, irmão. Eu tô pegando jeito do jogo. Você passou em mim estrela, irmão? Tô começando a entender aqui o jogo, Jay. Ah, eu achei o grandpa shark. Eu trouxe um tubarão atrás de mim. Foi mu... Ah, Jay, tem outra... Ah, eu quase morri! Tinha um tubarão na frente, eu tô atrás. Eu quase morri e passou o amarelo do meu lado. Empatamos. Meu Deus, empatamos. Engolemos todas as estrelas. Mas na minha defesa, eu vivi mais adrenalinas. Quê? Eu quase fui engolir daqui agora? Eu também! Não, eu fui muito mais quase engolir do que você. Eu fui bem mais do que você. Mas não foi. Mas fui? Não foi, porque... Fui. Pelo menos pra eles sobreviver, né? O ponto de estrelinha que ia desempatar a gente foi um peixe bote que comeu. O cara comeu, a gente ficou sem peixe. Ok, eu peguei 317 pontos. 418. Mentira. O jogo mostrou 317 por quê? O jogo mostrou 317 por quê? Ah, a gente pegou igual. Mentira. Não, o jogo... Não, não, não. A minha apontação é mostrada 400. Não, mas ali é o total. Ah, tem como mudar o peixe? Eu queria também mudar. Como é que muda? Dá pra mudar a cor do peixe? Quero saber como é que muda o peixe. Se eu não me engano, você vai pegando pontos e com os pontos você vai... Ó, entrou um cara que não é ótimo. Vixe, é verdade. Dá pra fazer alguma coisa com os pontos? Se eu não me engano, com os pontos você pode comprar outros peixes, gente. Hum... É uma boa ideia. Depois eu vejo pra comprar mais peixes agora. Depois dessa rodada. Vamos lá. Começou... Tem 3 pessoas aqui, Mum, agora, hein? Quantos chubarões? Não, é 4? 4 pessoas, chegou mais alguém. Tô vendo 4, hein? São 4 pessoas contra os tubarões. Começou. Será que alguém é tubarão? Imagina, 4 tubarões. Imagina. Pronto, só tem um bote, então vai todo mundo sobreviver aqui, né, amigos? Vamos, galera, a gente consegue. Nossa, SamuKaze cortou aqui no meio e parecia que engoli. É, mas eu passei direto de uma estrela, né? Ai, esse aqui é o Grampachark, galera. Esse aqui eu tenho certeza que é o Grampachark. Ele é grande? Mano, ele é verde. Não tem bigode. Deus me liga. Ah, o do bigode. E tem a Mammachark também aqui. Ih, ele matou alguém, hein? Matou não, ele ganhou um ponto só, mas não sei de quê. Ele tá quase matando alguém ali. Será que ele tá pegando estrela também? Ai! Eu tô com medo. Eu passo raspando esse tubarão aqui. Eu fico passando esse tubarão raspando aqui, Jô. Eu acho que... Ai! Meu Deus. Meu Deus. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Meu Deus. O que é essa Mammachark aqui, azul? A rosa? A rosa é a Mammachark. Ai, quase que ela engoliu. Não morre. Acho que eu tô fazendo o quê? Tentando sobreviver. Exato, meu querido. Mas a vida de peixe não é fácil. Não é que é essa. Olê! Roubeu o dela. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Ela passou. Meu Deus, quase que eu morro. Quase que eu entrei na boca do tubarão. Mammachark, você pegou todos os pontos. Você tá com 10 pontos. Eu tô com 8. Eu sou um peixinho de gelo, né? Ah, rápido, né? Vamos ver se o tubarão te pega você no final. Quase engoliu o cara. Eu acho que alguém morreu. Ixi, ele engoliu. 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 Eu falei, quase engoliu. Ele deu um push em cima do cara que tava embaixo de mim. Olha aí. Acabou. Vamos fazer sobreviver. Mas é importante sobreviver no final. O importante é sobreviver, galera. Vamos ver a pontuação. O importante é que eu fiz mais pontos. O quê? O importante é sobreviver, meu querido, no final de tudo. Mais pontos. E se você morresse? Não adiantaria os pontos. 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 Onde é que compra? Eu quero saber se eu compro também. Eu quero saber se eu compro tubarão. 318. Ok, deixa eu ver. Voltar no início. Quero voltar também. Calma aí. Deve ter. Tem muito peixe pra você selecionar quando você começa o jogo. Aqui. Voltar no início do jogo. Ai, dá pra trocar aqui. Baby Shark. Onde? Onde que é que vai? Ah. 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 Tem como eu comprar o Baby Shark. É o Robux que eu tenho que gastar pra ser o Baby Shark. Ah. 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 Ah, Marluisa. Vai dar uma merda. Eu já sei o que vai acontecer, né? Eu já sei o que vai acontecer. Ainda bem que você sabe. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Ah, mas eu não tô pronta. Eu não tô pronta. 1, 1. Começou o jogo. Eu tô aí. Eu tô aí. Pronto ou não, começou o jogo. Sério? Começou. Bom, você não entrou? Mas que eu fui? Dá joinha agora. Dá pra dar joinha no meio do jogo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Entrou? Vamos ver quem vai destruir quem aqui. Por quê? Eu não consigo entrar no meio do jogo. Eu tô triste. Por que eu não consigo entrar? Não consegui, não. Foi triste, hein? Tô só olhando aqui agora. Deixa eu ver você. Então, você percebeu? Ô, seu merda. Seu... Seu... Seu Grandpa Shark. Agora eu sou o Grandpa Shark, meu parceiro. Me deixa alguém sair vivo aqui. Ah, vamos lá. Grandpa Shark Tutu. Dá pra juntar uma galera e fazer um escolha de peixe aqui. Imagina, juntar um modelo. E o tubarão. Cadê, cadê, cadê? Tem um cara por aqui. E eu vou encontrar um cara. Aqui, ó. Tá trazendo. Ó, um sorrisinho, ó, um sorrisinho. Ai. Não peguei. Peguei. Boa. Falta mais um. Um bote. Trinta segundos. Deixa eu ver, cadê ele? Ixi, tem um cara ainda atrás dele já. Será que é o fim dele já? Ih, tá vivo. Cadê ele, cadê ele? Não tô achando. Lado direito em cima dele. Ok, vou lá buscar. Opa. Aí, também, também, também. Foi ele lá. Foi embora. Engolidaço. O que aconteceu com ele? Foi engolido pelo Grandpa Shark. O grande poderoso Grandpa Shark. Ah, é? É, o Grandpa Shark. É, você consegue fugir de mim, peixinho? Será? Vira peixadida e vê se consegue sobreviver ao ataque do tubarão. É verdade. Deixa eu ver. Deixa eu trocar aqui. Mas, afinal, os tubarões ganharam, né? Claramente. Vamos ver se eu consigo sobreviver. Acho difícil. É o grande tubarão. Você não me conhece, bebê. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Sabe a minha sobreviver de... Sabe a minha história. Ok, eu botei pronto. Botei também. Trinta segundos. É o quê? Entra aí, entra aí. Entrei, ó. Ó. Tô dançando aqui dentro, ó. É, né? Quinze segundos, galera. Quinze segundos. Ela tá me zoando aqui, ó. Esse peixinho branco aí. É bom correr, viu? Você vai ser a primeira, ó. Vamos ver se eu vou ser. Não vai. E aí, meu querido? Não vai, não. Relaxa. Ui, não. Vem cá. Olha o meu sorriso aqui. Olha o meu sorriso aqui. Caramba, vai começar com você atrás de mim, não, né? Não, não. Que isso? Que isso? Ah! Tô dançando. A tela ficou preta. Vai. 3, 2, 1, vai. Reze pra não encontrar você. Vamos ver, então. Reze. Reze. Estou bem. Que isso eu ia achar, mano. Pra que violência, Jay? Achamos já. Sempre foi um peixinho que sempre cuidou de você. Quando você era um pequeno menino. O quê? Pequeno menino? Eita! Sempre nas canelas, bala no peixinho. Ah! Agora já era, já bala no peixinho. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Ah! Ah! Desaparecido. A gente, o cara sumiu na minha frente. Em minha defesa, do nada eu sumi. Não, claramente, né? Engolidaço, né? Em minha defesa. Falta mais um A, galera. Foi muito fácil isso aqui, mano. Calado. Engoliu todo mundo. Engoliu todo mundo. Mas, bom, galera. Os Tubarões venceram mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí embaixo. Que é muito bom o canal. Cláudio, que você não assiste esse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Fui!